É só sua menina viu Ele é o belo rapaz Meu corpo e testemunha do bem que limita É só sua menina Que revolva meus sentidos Viola meus sofridos Contando os segredos Lindos e indecentes Depois brinca comigo Lindo meu amigo E me encargo os dentes Eu sou sua menina viu E ele é o belo rapaz Meu corpo e testemunha do bem que limita Fais Fais Fais